Receita usando poucos ingredientes e com sabor incrível é difícil de encontrar por aí. Pensando nisso, hoje nós vamos fazer um frango super macio, usando poucos ingredientes, com uma cor bem dourada. E essa cor vem da própria caramelização dos alimentos. Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu te mostro passo a passo de como fazer essa delícia de receita. Pra você que já me acompanha aqui no canal, sabe que todos os ingredientes e quantidades tá aqui na descrição do vídeo. Bom, começa temperando a sobrecoxa. Eu desossei a sobrecoxa e cortei em duas partes. Tempere a gosto com sal, 3 dentes de alho picado, pimenta do reino a gosto. Massageie o frango pra pegar bem o tempero. Nessa receita nós vamos usar uma panela de fundo grosso. Eu não recomendo usar uma antiaderente, porque nós vamos fazer uma técnica de pingue frita. Bom, os mineiros já devem saber do que eu tô falando. Mas o que é isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa técnica tradicional mineira. Ó, coloque uma quantidade generosa de azeite até cobrir o fundo da panela. Adicione o açúcar pra ajudar na caramelização. Quando a panela estiver bem quente, coloque o frango com a pele para baixo pra dourar. Importante é não sobrepor um pedaço no outro. Se não cobrar todos os pedaços de frango pra silar na panela, faça em etapas. Quando dourar de um lado, vire para dourar do outro lado. Retire o frango e frite a outra parte. Agora coloque todo o frango de um lado da panela. Pode sobrepor. Retorne com o frango reservado. Adicione a cebola cortada em cubinhos. À medida que a cebola for refogando, vai ajudar a soltar aquele fundo colado na panela. E lembre-se, quanto mais fundo colado na panela, mais sabor. Acrescente alho picado e refoque. E deixe cozinhar até agarrar novamente no fundo da panela. Pra aí começarmos a técnica de pingue frita. Ó, a cebola começou a caramelizar. Dá pra ver o fundo já tá bem engarrado aqui. E esse caldo é um pouco do azeite, um pouco da gordura do frango e colágeno que vai soltando. Agora coloque água até quase cobrir o frango. E deixe cozinhar até secar e começar a agarrar novamente no fundo da panela. No meio do tempo, vá soltando com a colher. Pra ajudar a desprender e todo esse sabor ir pro caldo. E olha como que esse molho já vai ficando mais escuro. Entenderam agora por que a técnica chama pingue frita? Primeiro você frita o frango, doura, carameliza, garra no fundo da panela. Depois você pinga a água e todo esse sabor vai pro teu molho. Nosso frango está cozinhando. Aproveita esse tempo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Pra ser avisado quando tiver receita nova por aqui. Além disso, curta e compartilha esse vídeo se você gosta do conteúdo que postamos por aqui. Olha a cor que isso aqui tá ficando. Quando chegar nesse ponto que já fica só a gordura, adiciona água de novo. Solta bem, laterais, o fundo. Nós vamos fazer esse processo de colocar água e deixar secar por umas três vezes. Ou até que o frango esteja bem macio. Essa técnica pode ser utilizada com outras carnes. Costela, ossobuco, carne de porco e por aí vai. Ó, e aqui tá o ponto do frango. Esse molho, ele vira uma emulsão com azeite, o colágeno e a água. Eu deixo com bastante caldo porque eu gosto de usar esse molho pra comer com arroz. Imagina um quiabinho aqui no meio, gente. Hum, bora servir. Esse é um prato simples que usa poucos ingredientes. Leva um pouquinho de tempo no preparo, mas faz parte do sabor do prato. Maciez do frango, caramelização dos ingredientes. Vocês vão ver que cada minuto de espera vale a pena. O sabor fica surpreendente. Me sigam também nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!